Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal pessoal, espero que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para estar sempre recebendo novidades. Pessoal, estou com um aplicativo aqui, um aplicativo já bem antigo, eu acredito que a maioria de vocês já tenham ele instalado, então está acontecendo um novo evento do aplicativo TheCastZine. É um aplicativo já bem antigo aí, que paga direitinho, todo mundo já conhece aí a maioria de vocês, então é que nós temos aqui pessoal, desse evento, uma famosa aqui, a Nayara Dias, já está com 554 amigos, E aqui está dizendo para mim que eu convidando 43 pessoas para entrar no top 10 pessoal, eles vão estar pagando um valor de dólares aí, mas é um pouco inacessível para a gente que não é esses youtubers famosos, Mas não custa nada tentar e além disso, eles estão oferecendo 20 mil moedas, um pouco parecido com o evento do Kawai, tá? Não dá para comparar com o Kawai, claro, mas eles estão tentando dar uma imitada pessoal. Pode funcionar da seguinte forma pessoal, vocês colocando o meu código que está aí na telinha, vocês de imediato receberão 8 mil moedas. Depois que o seu convidado se cadastrar pelo seu link, pelo seu código, você ganhará 5 mil moedas, você está convidando no caso eles para acessar o aplicativo, né? E 8 mil moedas, depois que seu amigo convidado lerem no aplicativo obtendo 2 mil moedas por 3 dias consecutivos. Então, você só irá ganhar essas 8 mil moedas, tá? Depois dessas 5, né? Claro, você já ganha e dos 8 mil que vocês colocando o código, vocês já entram. Se seus amigos, eles lerem no aplicativo e obterem 2 mil moedas por 3 dias, tá? E você receberá esses 8 mil. E essas 7 mil moedas pessoal, depois que seus amigos convidados lerem no aplicativo, obtendo 5 mil moedas por 7 dias consecutivos, vocês receberão 7 mil moedas pessoal. O aplicativo é basicamente isso, então vocês aí, a maioria de vocês já conhece esse aplicativo, não tem muito o que dizer. Todos sabem que ele paga, paga direitinho, né? Então, eu tô trazendo mais essa novidade aí pessoal, vou colocar o meu código aí e o link na descrição e vocês coloquem o de vocês, porque esse aplicativo é que ganha todo mundo. Então é isso pessoal, um forte abraço, até o próximo vídeo.